Iremos passar por uma das piores crises econômicas das últimas décadas. Isso é o que o Michael Burry disse. Vamos analisar os pontos que ele trouxe, né, pra ver se a gente acredita se realmente a gente tá indo para uma das piores recessões que poderíamos ter em vários anos. E o que ele acredita que pode ser feito pra combatê-la ou pra amenizá-la. Michael Burry foi fundador da empresa Cion Capital desde 2000 a 2008. Logo em 2004, Burry já administrava mais de 600 milhões em ativos. É estimado que a empresa dele tenha gerado 100 milhões de lucros pessoais pra ele. A carreira dele realmente explodiu e ele ficou muito mais conhecido após a crise imobiliária de 2008. Onde ele já previa que o mercado estava prestes a quebrar. E ele investiu em crédito de risco em 2005. Essa história foi contada pelo filme A Grande Aposta, que mostra como ele lucrou quando o mercado entrou em crise. É muito legal, é muito bacana esse filme, recomendo você super assistir. Chama A Grande Aposta, depois você pesquisa aí no Google. Antes de explicar todos os pontos citados por Burry, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Assim você me ajuda a crescer e trazer cada vez conteúdos melhores e mais pessoas também passam a conhecer o meu trabalho. Muito obrigado. Vamos embora pro vídeo? Michael Burry vem falando que a inflação desse ciclo que estamos passando ainda não acabou. E que possivelmente veremos uma inflação negativa no segundo trimestre desse ano. Somando ao estímulo do Fed novamente, o que causaria um novo pico na inflação. Burry prevê que podemos viver uma coisa parecida com o que aconteceu na década de 1970. Uma crise mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, países capitalistas implementaram políticas que visavam baixos índices de desemprego, regulamentação de fluxos de caixas e controle das desigualdades econômicas, com baixa intensidade nos conflitos de classe. Esse período de boom econômico no pós-guerra também foi chamado de Era de Ouro do Capitalismo. Dentro desse processo, um vigoroso fluxo de investimento americano foi destinado para a reconstrução de alguns dos países que sofreram grande destruição durante a Segunda Guerra Mundial. Os principais foram Alemanha, Japão, Itália e França. Os principais pontos que mudaram a economia mundial na década de 70 foram uma desregulamentação no sistema monetário internacional e os aumentos nos preços do petróleo. O dólar americano, que servia de referência a todas as economias ocidentais desde a década de 40, foi desvalorizado em 15 de agosto de 1971 e perdeu a sua paridade com relação ao ouro. Isso fez com que as pessoas ficassem com medo, já que eles não sabiam o que poderia acontecer daqui pra frente. Entre 1973 e 1974, os países árabes, membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, triplicaram os preços dos barris de petróleo, chegando a um aumento de 300% por barril. Eles fizeram isso em resposta aos Estados Unidos, porque eles tinham ajudado o Israel na Guerra do Yom Kippur. Em 1979, o mundo passou por uma nova crise do petróleo, agora causada pelo Irã. A crise começou quando o Shah, que é como se fosse o rei do país, chamado de Mohamed Reza, aliado dos Estados Unidos, foi derrubado do cargo. O que assumiu no seu lugar foi o Ayotolakomeini, que usou o petróleo como arma de manipulação e teve seu preço dobrado para os Estados Unidos, o maior consumidor mundial. A subida dos preços faz com que as atividades mais relacionadas com a utilização do petróleo, como por exemplo, a construção de automóveis, fiquem mais pertos de uma recessão econômica. Nesse mesmo momento, a inflação começa a piorar e a Europa entra numa fase de estagnação, isto é, uma combinação de uma recessão com o aumento da inflação. Como resultado dessa situação, indústrias tradicionais, como a siderúrgica ou metalúrgica, acabam declarando falência, fazendo com que o desemprego, que estava controlado desde o início dos anos 70, voltasse a aparecer em um ritmo acelerado. O mercado de ações estava em completa turbulência, caiu pela metade em questão de 20 meses. O desemprego disparou e, enquanto isso tudo acontecia, os preços subiam de um modo que ninguém tinha visto antes. Mas o pior de tudo, todos esses problemas permaneceram por uma década inteira. Essas senhoras e senhores, é uma realidade assustadora para se viver. E Burry acha que estamos fazendo uma viagem no tempo. Todos sabem que a história se repete, porque o comportamento humano nunca muda. Burry estudou a década de 1970 e ele está confiante de que vários padrões críticos que aparecem naquele tempo estão aparecendo hoje também. A inflação começou a desacelerar, certo? Para 6,5 ao ano aqui nos Estados Unidos, no último mês. E por isso, todo mundo pensa que a inflação vai começar a desaparecer quando entramos em uma recessão, certo? Normal. Burry fez um twist falando que que estratégia nos tirará dessa verdadeira recessão? Não há nenhuma. Então, estamos realmente procurando uma recessão prolongada de vários anos. Quem está prevendo isso? Ninguém. Mas o que ele quer dizer com recessão prolongada de vários anos? Parece difícil, mas na verdade é bem simples. Pense na economia como uma piscina, certo? Todo mundo quer entender o nível de atividade econômica e com rápido a economia está crescendo ou encolhendo. Na analogia de uma piscina, o nível de água representa o nível atual da economia. Se o nível da água estiver perto da borda da piscina, estaríamos vivendo em uma atividade econômica robusta. Já se o nível da água estiver ao fundo da piscina, isso seria que uma recessão ou uma depressão. O melhor cenário econômico seria quando a gente vê a água da piscina entre o meio e o topo da piscina. E ela estava exatamente lá. Até que a pandemia fez com que o nível de água diminuísse de uma forma muito rápida. O FED então teve que encher de novo a piscina, imprimindo dinheiro e distribuindo para a população. Na tentativa rápida de encher a piscina novamente, o FED imprimiu tanto dinheiro que a água transbordou e vazou da piscina, se espalhando por todo o redor dela. Para compensar esse desastre, o FED agora está sugando a água da piscina, fazendo com que o nível da água chegue ao fundo. E o plano do FED estaria perfeito até aqui. Mas o problema, senhoras e senhores, é que eles esqueceram da água que vazou da piscina quando eles encheram ela toda. Transbordou. Estão esquecendo da água em volta. Toda a água que está no chão representa um perigo oculto no qual ninguém está pensando. A velocidade do dinheiro. Fica aqui que você vai entender o que é isso. Se você colocar aquela água no chão de volta para dentro da piscina, ela ficaria cheia de novo e derramaria mais uma vez. Burr explicou o que é a velocidade do dinheiro nesse tweet. Velocidade é o PIB nominal sobre a oferta monetária, M2 aqui. Aperto quantitativo, mais taxas mais altas, começando a empurrar o M2 para baixo. No entanto, estamos vendo um aumento na velocidade emergindo da narrativa obscura da mídia. De 1978 e 1969, o aumento da velocidade superou a queda na oferta monetária para aumentar a inflação cada vez mais. Para você entender melhor o que isso significa, deixa que eu te explico. Voltando para a analogia da piscina, para ficar mais fácil para você entender, mesmo que o FED esteja tirando a água da piscina, sugando, a água que está espalhada ao redor vai encher a piscina a uma taxa muito mais rápida do que a do FED está tirando. Isso fará com que ela seja enchida novamente e derrame mais e transborde mais de novo. Mas qual é exatamente a velocidade do dinheiro? Ela com certeza não é mais rápida do que você deixar o like do vídeo e se inscrever nesse canal, tá? Em três segundos você consegue fazer isso, dá dois cliques lá, se inscrever e ativar o sininho e me ajudar. Vambora, continuando. A velocidade do dinheiro representa a taxa em que cada dólar é gasto em bens e serviços. Todo mundo está guardando dinheiro agora porque as pessoas sabem que podemos entrar em uma recessão a qualquer momento. Mas se os preços começarem a cair rapidamente, as pessoas vão começar a comprar produtos novamente, já que vai ficar mais barato. Isso faria com que a velocidade do dinheiro aumentasse novamente, porque o dólar agora estaria sendo negociado com mais frequência. Mas pensa comigo, se os preços caíssem e a velocidade do dinheiro aumentasse, então os preços começariam a acelerar de novo. Isso levaria a uma segunda onda de inflação causada pela velocidade do dinheiro. Outro evento que fará a tese de Burry ainda mais assustadora é a ideia de que o Fed, de repente, começará a imprimir dinheiro novamente. E mais uma vez, isso me faz lembrar porque o Bitcoin existe. São 21 milhões e ninguém pode imprimir mais. Burry acredita que de junho a dezembro de 2023, esse ano, a inflação provavelmente começará a desacelerar a níveis que podem ser até negativos. Isso se deve ao aumento das taxas de juros ter sido a mais rápida da história. A questão é que a velocidade do dinheiro provavelmente não começará a acelerar até 2024. Portanto, antes que a velocidade do dinheiro aumente, o Fed e o governo fiscal começarão a imprimir dinheiro novamente. Isso levará ao início do próximo pico da inflação. Exatamente como experimentamos no final dos anos de 1970. Então não temos apenas a água que a piscina transbordada deixou no chão. Mas também teremos o Fed colocando ainda mais água dentro da piscina, fazendo ela transbordar mais uma vez. Isso já aconteceu nos anos 70 e pode ser que aconteça de novo. Alguns investidores podem estar pensando que o Fed não é tão burro, né? De de novo repetir os mesmos erros do passado. Mas Burry sabe que isso não é verdade, dado seu histórico incompleto. Michael Burry acusou o Federal Reserve de vender propositalmente todas as ações no outono de 2021. Siga o Fed? Nunca se esqueça do outono de 2021, quando os governadores do Fed decidiram repentinamente em um movimento de Nostradamus que era antiético para eles mesmos manter e negociar ações. Embora na situação atual seja semelhante à dos anos 1970, o número de semelhanças entre a bolha.com e agora são chocantes. Assim como a bolha.com, tivemos uma grande quantidade de IPOs em 2021. Além disso, no mundo da Web3, várias cheatcoins, vários projetos sem função alguma foram lançados no mercado igualzinho na bolha.com. E por último, tivemos também um grande volume de esquemas, né? De scam fraudulentos. FTX, Luna, e entre outros. Agora que a recessão está prestes a acontecer, os fraudadores foram expostos e aquelas cheatcoins não valem mais nada. Mas mesmo assim, mesmo não valendo nada, algumas pessoas ainda insistem em comprar essas moedas na esperança de que no próximo bull run elas voltam a se valorizar. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo, né, mano? Burry explicou como no início de 2002, abre aspas, Os investidores estavam me perguntando por que eu não estava comprando a Word.com. A Word.com, pra quem não sabe, rapaziada, foi uma das maiores fraudes contábeis da bolha.com. O escândalo veio à tona no verão de 2002. Muitos investidores, eles queriam comprar a queda na Word.com antes da empresa ser exposta. Empresas fraudulentas como a Word.com ainda existem hoje. Porém, elas só não foram expostas ainda. Então, com tudo o que foi dito aqui, Burry acha que a queda ainda não acabou. E ele tweetou só um talvez. E um gráfico de 2001 e 2002 mostrando que no meio da queda também podemos ter algumas altas. Essas altas fazem com que as pessoas sintam que tudo está voltando ao normal. Mas, na verdade, é só um suspiro na queda. Burry deu até uma pista do que ele pode estar fazendo agora com o seu dinheiro. Eu não estou shortando. Na verdade, eu estava com 1,80, mas pode ser que daqui a pouco eu tenha 1,70. A analogia até foi boa, mas quando traduzindo para português não faz sentido nenhum. Atualmente, estamos lidando com uma contração econômica e uma inflação simultaneamente. Em tempo como esse, o ouro é um ativo de proteção contra moedas como o dólar. Muitos investidores viram o Bitcoin também podendo servir como reserva de valor, podendo ser uma forma de diversificar junto com o ouro, já que o Bitcoin foi um ativo que mais e que melhor performou desde 2020 para cá. Mas agora que as criptos estão em um bad market, Burry acredita que o ouro será um forte investimento no futuro próximo. E ele explicou, por muito tempo, eu pensei que o tempo para o ouro seria quando os escândalos de criptos se transformassem em contágio. Outro recurso que tende a fazer bem nos ambientes atuais são empresas que geram alto fluxo de caixas. Burry encontrou dois setores com essas empresas. Um deles são investimentos em Hong Kong. Quanto a mim, gosto de Hong Kong. Muitos investidores estão com medo do mercado de Hong Kong devido aos seus laços com a China, que está passando por uma bolha imobiliária. Mas Burry acredita que lá pode ser uma excelente oportunidade. A maioria dos cidadãos de Hong Kong são céticos em relação ao mercado de ações porque veem o mercado como um investimento muito arriscado. Então, ao invés de investir no mercado, eles são mais propensos a investir em outros ativos como títulos e imóveis. Isso faz com que o mercado de Hong Kong de ações seja extremamente subvalorizado em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde o investimento aqui no mercado é incentivado e é pesado. Mais de 50% das pessoas investem. A economia de Hong Kong está sob forte pressão devido às restrições do Covid. Mas os tempos estão mudando agora. Hong Kong tem afrouxado um pouco suas restrições na China continental e em outros países, o que fez com que muitos economistas se tornassem mais otimistas para investir em Hong Kong. Além das ações de Hong Kong, Burry tem comprado ações dos Estados Unidos com altos rendimentos de fluxo de caixa. O rendimento do fluxo de caixa de uma empresa é calculado somando o seu fluxo de caixa livre e dividindo pelo valor patrimonial. Após o crash da bolha.com, essas empresas tiveram números muito bons na época e não há razão para acreditar que exatamente a mesma coisa não vai acontecer agora. Burry realmente acredita que a oportunidade de compra é ainda melhor agora do que em 2002. Negócios de baixo preço e fluxo de caixa são diferentes hoje em relação a 2000, que eles vão comprar de volta o estoque, recomprar dívidas com desconto e em geral ter estrutura de capital melhor administrada. Empresas altamente alavancadas, mas com fluxo de caixa e dívida líquida têm opções hoje, incluindo a redução de suas cargas de dívidas com um desconto significativo trazido por taxas mais altas. O que deu a entender é que Burry está comprando ações com alto fluxo de caixa, avaliações baixas e dívida alta. Ações com essas características provavelmente terão bons números de um ambiente pós-especulativo. Um exemplo disso é a ação que o Burry está mais investido, que é o Grupo Gel, que é 32% da carteira dele. Embora seu modelo de negócio seja controverso, a empresa tem as características exatas que o Burry está procurando. A empresa gera grandes quantidades de fluxos de caixa, ter um baixo valuation e um alto índice de dívida em relação ao patrimônio. O que podemos aprender com tudo isso é que em 2020 houve muita impressão de dinheiro rapidamente, fazendo com que a piscina transbordasse e muitas pessoas ainda estão sentadas no dinheiro com muito dinheiro M2 guardado. Um aumento muito rápido também na taxa de juros para conter a inflação causada pela impressão do dinheiro. Possivelmente irá fazer com que a economia desacelere. E esse efeito nós veremos no final de 2023. Agora com a piscina meio vazia, as pessoas sentadas em pilhas de dinheiro, que seria a água de fora da piscina, nós temos a possibilidade do Fed imprimir mais dinheiro porque a inflação pode vir a ser negativa. Ou seja, ele vai colocar dinheiro na piscina. Agora junta tudo isso que a gente foi falado. O risco de que o mercado volte a colapsar é muito, muito alto. Se voltarmos a viver alguma coisa parecida com a década de 70, é bom você já ir se preparando e controlando o seu dinheiro em caixa para futuros imprevistos. E se isso não acontecer, que é o que eu espero que seja o caso, você ainda terá esse dinheiro pelo menos guardado para você poder investir em alguma outra coisa, alguma outra oportunidade que aparecer daqui para frente. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ibrahim Ali, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você não gostou, clica duas vezes no dislike, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. E também estou presente nas outras redes sociais, me sigam aqui no Twitter, no Instagram, que eu estou criando muito Reels, TikTok e no meu shorts aqui do YouTube. Espero ter esse contato mais próximo com você. E antes de você me seguir nas outras redes sociais, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, você acha que vai ser uma crise pior do que a de 1970? me fala o que você achou desse vídeo e das ideias que o Michael Burry deu. Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Crude, crude, crude. Tchau.